A Gabriela é o mais próximo do divino que eu já cheguei na Terra. Eu não vou ousar falar disso. Todo esse tempo, desde pequeno quando eu escutava, eu, como um bom gêmeo, imaginava não só o dia do meu casamento, mas o dia do casamento da Gabriela. E pequeno, eu pensava, a Gabriela, a Gabriela merece se casar com um super-herói. E aí Eu acredito em heróis. Herói é aquele que faz o bem, mesmo sem nenhum superpoder. Eu sempre te disse, Vander, que eu só posso ser ruim em identificar pessoas mal intencionadas, mas que eu sou muito bom em identificar pessoas de bom coração. Então, muito obrigado por me permitir ver minha irmã se casando com um super-herói. Eu sempre te disse, Vander, que eu não quero ver minha irmã se casando com um super-herói. Eu sempre te disse, Vander, que eu não quero ver minha irmã se casando com um super-herói. Eu sempre te disse, Vander, que eu sou o amor. O que é isso? O que é isso? O que é isso?